Hoje, notícias. Rádio Hoje. Um projeto piloto do INSS quer instalar pontos de autoatendimento em agências bancárias do país. A ideia é criar um equipamento como um caixa eletrônico para que aposentados e pensionistas possam receber atendimento da Previdência. De acordo com o órgão, mais da metade das demandas dos segurados que procuram uma agência do INSS poderia ser resolvida pela internet. De acordo com a Previdência, dos 96 serviços oferecidos pelo INSS, 90 já podem ser acessados digitalmente. Vale lembrar que o público de aposentados e pensionistas no país são majoritariamente de idosos ou deficientes com dificuldade de acesso a serviços digitais. Ainda não há prazo para que os tótens de autoatendimento do INSS sejam instalados nos bancos. De acordo com o INSS, o projeto poderá reduzir também a fila de solicitações de benefícios. Reportagem Henrique Carmo. Hoje, notícias. Rádio Hoje. Oferecimento. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Lojas Reon. A loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados. Prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro. Um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. Um posto econômico. O único que realiza um show de prêmios pra vocês. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus.